E bendita ao fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Hoje meu querido e minha querida, eu quero convidar você a permitir que o Espírito Santo unja os teus pensamentos, que o Espírito Santo unja os teus ouvidos, que o Espírito Santo unja o teu coração, para que a palavra que você vai ouvir, possa se transformar numa palavra, ajudar você a dar os três passos para a cura. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Peçamos ao Senhor que nos dê o silêncio, o silêncio interior e o silêncio exterior, que nada tire a nossa atenção, para que acabando esta pregação, aquilo que a gente vai ouvir, possa acontecer em nossa vida. Pai querido, neste momento nós pedimos a posse da palavra que nós vamos ouvir. Nós sabemos que a tua palavra é uma palavra criadora, uma palavra abençoadora, uma palavra de restauração, uma palavra de cura, uma palavra de libertação. Por isso agora, ó Pai, que nós possamos deixar esta palavra entrar, lá onde nós estamos precisando do remédio da tua bênção, para que ao terminar esta pregação, aquilo que a gente estiver ouvindo, que isso aconteça em nossa vida. E nós tomamos posse, Senhor, porque nós cremos que a tua palavra é viva. Nós cremos que tu já estás agindo em nossa vida. Amém. Hoje, meu querido e minha querida, quero convidar você a dar os três passos para a cura. Toda a mensagem de Jesus nos evangelhos tem como propósito, e por isso eu gostaria que você prestasse atenção. Toda, toda a mensagem de Jesus, toda a pregação de Jesus, tem como propósito trazer a cura. A palavra salvação significa, como muitas vezes eu tenho repetido, ser tirado do fundo do poço, sair de uma vida que parece o inferno, sair de uma vida de fracassos, para que nós possamos receber a alegria de Deus. Portanto, nós temos que entender, Jesus veio para dar para nós o remédio para todas as nossas enfermidades. Não importa qual seja o seu problema, não importa qual seja a sua dor, não importa onde você está precisando de um milagre, quem abre o coração para Jesus, recebe o remédio certo para o seu espírito, para vencer o pecado, para as suas emoções, para se tornar uma pessoa de coragem, de esperança, de ânimo, recebe o remédio para o seu corpo, para ser curado das suas enfermidades, recebe, recebe a restauração para se tornar um novo homem, uma nova mulher, capaz de realmente refletir a presença de Deus em sua vida. Por isso, a minha pergunta hoje, para você que está aqui, para você que está nos acompanhando pela internet, a minha pergunta é, você quer ser curado sim ou não? Sim! Tenho a certeza, portanto, que a resposta é afirmativa. Então, vamos juntos descobrir, meus queridos, os três passos para a cura. Eu escolhi uma passagem muito conhecida. Alguns talvez vão dizer, mas eu já li uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, dez, vinte, trinta, cinquenta, cem, duzentas, trezentas, quatrocentas vezes. Está vendo? Leoma não entendeu. Porque se tivesse entendido, cada vez que nós lemos a Sagrada Escritura, é sempre como se fosse a primeira vez. Amém? Nunca dizemos, eu já ouvi não sei quantas vezes. Sempre da palavra de Deus, nós podemos tirar e tiramos coisas novas. Sempre Deus nos fala algo diferente. Sempre Deus age, porque a sua palavra, não é simplesmente a palavra de um livro, que a gente pode ler, muitas vezes, de um romance, uma, duas, três vezes, mas depois cansa, porque a gente já sabe toda a história. Não, cada vez que nós abrimos este livro sagrado, cada vez que nós lemos, relemos, relemos, aquilo que está escrito aqui, nós somos tocados. Somos tocados por aquele que é este livro. E quem é este livro? Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo Todo-Poderoso. Por isso, por isso, meu querido e minha querida, nós não podemos dizer, ah, eu já ouvi sobre este Evangelho, porque seria a mesma coisa que dizer, ah, Jesus não sabe o que Ele fala. Não. Eu escolhi uma passagem, que vai nos ajudar, nesta nossa busca dos três passos. E quando terminar esta pregação, por isso eu gostaria que você prestasse atenção, não importa se é pecado, não importa se é vício, não importa se é tristeza, se é desânimo, não importa o que você tenha feito, não importa se a pessoa é uma prostituta, um assassino, um ladrão, não importa. Porque o primeiro a entrar no céu foi quem? Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O primeiro a entrar no céu com Jesus Cristo foi quem? O bom ladrão. Amém? Ele se arrependeu. Ele se arrependeu. E ele foi o primeiro a entrar. Por isso, nós temos que entender que na igreja, ninguém está excluído, ninguém é rejeitado, nós não temos o direito de apontar o dedo para ninguém. Por quê? Porque a igreja, o Papa Francisco tem insistido, a igreja é a casa dos pecadores. Quem pensa que é santo, não está na igreja. Amém? Porque a igreja é a casa dos pecadores. Porque quem está de pé, tem que tomar cuidado para não cair. E porque nós sabemos que somos pecadores, nós sabemos que precisamos de Deus. Porque somente com Ele, é que nós poderemos realmente ser fortes, e nós poderemos vencer as tempestades da vida. Amém? Por isso, nós vamos conversar com a mulher do fluxo de sangue. Existem vários evangelhos sobre ela, mas nós vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, no capítulo 5, versículos de 25 a 35. E aí, neste evangelho, meu querido, está apresentada uma mulher desesperada. Quem sabe alguns que estão aqui, também estão na mesma situação. Ou por causa do pecado, ou por causa de um vício, ou por causa de um problema financeiro, ou por causa de uma doença, o desespero entrou, e você, muitas vezes, imagina, não existe mais solução. Foi o que aconteceu com esta mulher. Esta mulher tinha um fluxo de sangue, esta mulher, diz o Evangelho, havia gasto todo o seu dinheiro com os médicos, não havia alcançado nenhum resultado. Ela estava aflita. Porém, esta mulher, vê que existia uma solução. Esta mulher, ela nos ensina justamente o segredo, para que nós possamos vencer o desespero, que nos impede de nós sermos curados. Esta mulher nos ensina o segredo dos três passos para a cura. O primeiro passo, meu querido, o primeiro passo importantíssimo, que levou esta mulher a ser curada, está aí em Marcos 5, 27. Quando nós ouvimos, o primeiro passo é ouvir, tendo ouvido falar de Jesus. Marcos 5, 27. Guarde bem esta palavra. Primeiro passo, ouvir. Ela estava longe, longe do local aonde Jesus se encontrava. Mas ela ouviu pessoas falando do que estava acontecendo através da pregação de Jesus. Ela ouviu que as pessoas estavam sendo curadas, os endemoniados estavam sendo libertos, os pecadores estavam sendo restaurados. portanto, a fé, meu querido, preste atenção, a fé vem pelo que se ouve, e não por causa do ato de ouvir. Não basta somente ouvir, mas é por aquilo que a gente ouve, que vem a fé. se aquilo que nós ouvimos é a palavra de Deus, e se nós ouvindo a palavra de Deus, nós a acolhemos, ela tem o poder para agir em nossa vida. Outras pessoas também ouviram falar de Jesus naquele tempo, mas nada aconteceu. Com esta mulher foi diferente. Ela ouviu, e ela foi capaz de dar o segundo passo para a cura. Não basta somente ouvir. Não basta somente escutar. Mas é preciso dar o segundo passo. E qual foi o segundo passo? Acreditar. No coração desta mulher, brota uma convicção, como nós lemos em Marcos, aí no capítulo 5, versículo 28. Ela dizia, se tocar, ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Perceba. À primeira vista, nós temos a impressão de uma mulher meio confusa, dizendo que se ela tocasse na roupa de Jesus, ela seria curada. Porém, meu querido e minha querida, você tem que aprender que quando a gente ouve a palavra, se a gente ouve realmente, não somente com os ouvidos, mas a gente deixa esta palavra entrar no nosso coração, é a palavra, a palavra que nós ouvimos, a palavra que entra no nosso coração, que vai nos transformar. E por quê? Porque a palavra, volto a repetir, não é simplesmente algo qualquer. A palavra é Jesus. Amém? A palavra é Jesus. Quando você está na igreja, você começa a conversar na hora que a palavra está sendo lida e depois explicada. Você não está simplesmente fazendo uma coisa ruim para você, mas você está sendo indelicado com Jesus. porque quando a palavra é lida, nós tornamos presente Jesus Cristo. Amém? Quando a palavra é explicada, nós estamos entendendo como fazer com que esta palavra se torne o remédio. Amém? Por isso, por isso, meu querido e minha querida, esta mulher, ela ouviu e ela tomou posse. Ela acreditou. E ela acreditou de um modo tão forte que ela não se imaginou capaz de incomodar Jesus. Nós, às vezes, incomodamos Jesus. Não incomodamos? Esta mulher, ela não queria incomodar Jesus e ela dizia consigo, se eu tocar só no manto, eu já vou ser curada. Porque ela acreditava que de Jesus fluía. Ela acreditava que de Jesus saía, como está escrito no Evangelho de São Lucas, saía poder. Porque ela havia visto agora prostitutas se converterem. Ela havia visto endemoniados serem libertos. Ela havia visto doentes sendo curados. Então, ela acreditou. Ela acreditou. Seja lá qual for o seu problema, eu volto a repetir, ou doença, Jesus tem a bênção exata, a cura que você necessita. Amém? Jesus pode, Jesus quer e Jesus já está agindo. Porém, veja, esta mulher não ficou só no ouvir. Esta mulher não ficou somente no acreditar. Mas esta mulher deu o terceiro passo, ela tocou realmente em Jesus Cristo. Vale a pena a gente ler de novo aí Marcos 5,28. Ela dizia, se tocar ainda que seja na orla do seu manto, eu estarei curada. a cura aconteceu no momento em que ela pôs a fé em ação. Repare, meu querido, por isso que nós, quando entramos na igreja, nós temos que entrar com o coração aberto e com o coração cheio da certeza, Deus vai falar comigo. Amém? Deus vai falar comigo. Deus vai derramar a sua graça em minha vida. Cada vez que nós saímos da nossa casa, nós podemos sair chorando, como diz o Salmo. Nós podemos sair chorando, mas nós temos a certeza que ao entrarmos no lugar aonde Deus vai falar ao nosso coração, no lugar aonde Jesus, de um modo muito forte, vai se tornar presente na palavra e através da Eucaristia, as nossas lágrimas serão enxugadas, as nossas forças serão renovadas e nós receberemos, se acreditarmos, a bênção, a graça, a força que nós necessitamos. Diga que eu tomo posse. É fácil levantar a mão e tomar posse assim, né? Mas veja essa mulher. Essa mulher não ficou falando hoje está frio, hoje está chovendo, é muito longe. Ela estava longe. Ela estava longe. Essa mulher estava doente. Sangue saindo. Fluxo de sangue. Essa mulher não falou assim, ah, eu sou uma coitada, né? Eu vou passar vergonha por causa desse sangue que eu estou perdendo, né? As pessoas vão falar de mim, essa mulher não se importou com nada, com a distância, não se importou com a dor que talvez ela estivesse ali vivendo, ela não se importou com aquilo que as pessoas poderiam dizer, mas esta mulher, ela tinha no coração a certeza, se eu for até Jesus, eu vou ser abençoada. aí Marcos 5,28 de novo, se tocar ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. A cura aconteceu, meu querido e minha querida, do mesmo modo como neste momento, a cura está acontecendo em sua vida. Não desperdice esta hora de Deus, porque só pelo fato de você estar ouvindo a palavra, essa palavra é viva e está entrando no teu problema. Amém? Diga, eu tomo posse, agora pode dizer. Mas toma posse mesmo, enxerga o Senhor entrando na tua casa, trazendo livramento. Uma senhora ontem me testemunhava que o marido dela bebia. por causa da bebida, eles se separaram, ficaram oito anos afastados, mas ela dizia, eu amava demais o meu marido e eu continuei rezando, continuei colocando ele diante do Santíssimo Sacramento. Passados oito anos, este homem deixou a bebida como ele não bebe mais até hoje, eles reconstruíram a sua família e nasceu um filho temporão. Nasceu um filho temporão. Então veja como nosso Deus é poderoso. Enquanto a gente perde tempo ficando aí, chorando, lamentando, não prestando atenção, que é isso que o diabo quer. O diabo quer que a gente esteja na igreja, mas a gente esteja na igreja simplesmente para ocupar espaço, não. A gente não está na igreja para ocupar espaço, a gente está na igreja porque nós queremos Jesus Cristo, porque nós sabemos que é Jesus Cristo que tem o poder, amém? Por isso, no dia da cura da mulher do fluxo de sangue, muitos tocaram em Jesus, muitos, muitos tocaram em Jesus Cristo, porque Jesus estava no meio, diz o evangelho, de uma multidão, mas repare que o evangelho, todos os evangelhos, os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas que falam dessa cura, os três evangelhos fazem a questão de dizer que naquele momento só uma pessoa, só uma pessoa foi curada porque só uma pessoa tocou em Jesus de um modo diferente, não basta você ouvir, não basta você ouvir, não basta você acreditar, você tem que experimentar, você tem que deixar Jesus agir, você tem que ouvir e dizer eu quero isso para mim, e quando você diz Jesus entra na minha vida, quando você descobre, ah mas padre isso parece simples, Deus é simples, complicado somos nós, amém? Deus é simples, tão simples que ele nasceu, fez o filho dele nascer de uma criança, tão simples que o filho dele nasceu numa manjedoura, tão simples que ele nasceu dentro de uma família, tão simples que fez o filho dele morrer por você na cruz e pelo sangue dele você foi curado, amém? Portanto, meu querido e minha querida, mas eu volto a repetir não basta conhecer Jesus ah Jesus é o Senhor Jesus é o Filho de Deus não basta é necessário ouvir crendo e assim a gente recebe como nós lemos aí em Marcos no capítulo 5 versículo 29 ela tocou levante a sua mão Jesus está aqui presente você crê? você crê que Jesus está presente? se você está precisando de um milagre mas fique com a mão levantada mesmo que você diga ah padre o senhor manda a gente levantar a mão e fica falando duas horas procura lembrar não é só pedir coisa primeira coisa que você tem que deixar Jesus fazer é restauração amém? porque é que o Papa vai abrir agora no dia 8 de dezembro o ano santo extraordinário da misericórdia é pra curar pra curar as feridas disse o Papa as feridas as feridas que tem feito as pessoas não se amarem não se perdoarem nós estamos vivendo num mundo num mundo onde cada vez mais as pessoas estão ficando feridas com as suas mágoas rancores raiva violência e portanto a primeira coisa que você tem que deixar Jesus operar é que ele entre no teu coração amém? para que você se torne uma nova criatura diz Jesus entra em meu coração para que eu seja realmente uma nova criatura restaura-me senhor para que o diabo não tenha o direito de me acusar na tua presença amém? agora continua com a mão levantada meu querido continua quem mandou abaixar você está tocando em Jesus Cristo amém? você está tocando em Jesus quando aquela mulher tocou na roupa de Jesus você está tocando na presença de Jesus Marcos Marcos 5 29 diz ora no mesmo instante olha fica com a mão levantada você que está aí chorando e se lamentando ainda Jesus está dizendo para de chorar para de imaginar o pior para de imaginar que não vai dar certo para de imaginar que você não vai encontrar o emprego para de imaginar que tudo vai ser destruído na tua vida isso não é verdade levanta tua mão aqui está escrito ora no mesmo instante se lhe estancou a fonte de sangue e ela teve a sensação de estar curada agradeça Jesus porque ele está te curando agradeça agradeça meu querido agradeça porque você está tocando em Jesus agradeça porque ele está te abençoando agradeça porque ele está visitando as pessoas por quem você está intercedendo um milagre já está acontecendo obrigado Jesus porque este milagre está acontecendo amém e todos digam amém bata palmas para Jesus amém 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 bata palmas mais forte as palmas portanto o primeiro passo qual é ouvir o primeiro passo é ouvir quem não ouve não é abençoado amém é por isso que as vezes dentro da igreja nós temos tantas pessoas falando padre né o que é que está acontecendo com a minha vida a gente tem que ser educado mas as vezes dá vontade de falar sabe o que está acontecendo você não está ouvindo a palavra porque por pior que esteja sendo a sua vida se você estiver ouvindo a palavra você é capaz de enfrentar qualquer situação vocês lembram do cardeal Van Tuan que é um cardeal do Vietnã já morreu está em processo de canonização ele morreu há uns 10 15 anos ele passou 13 anos preso desses 13 anos 9 ele permaneceu incomunicável não podia falar com ninguém todos os dias eles mudavam os guardas para que ele não fizesse amizade com ninguém ele a noite ou durante o dia era acordado jogando água jogando lixo fezes xingando ele humilhando ele e ele dizia ali eu compreendi o que é aquilo que São Paulo diz o justo vive pela fé e eu me agarrei a Jesus Cristo que me sustentou em todos aqueles anos foi Jesus Cristo e quando perguntaram para ele depois que o libertaram e ele foi trabalhar com o Papa em Roma porque expulsaram ele do Vietnã não queriam que ele ficasse lá e ainda é um país comunista perguntaram para ele o senhor sente raiva o senhor deseja se vingar destas pessoas que fizeram tanto mal para o senhor e ele com tranquilidade e eu encontrei uma vez ele no no aeroporto ele irradiava realmente confiança ele com um grande sorriso respondeu se eu tivesse ódio ou desejo de vingança como é que eu poderia celebrar a Eucaristia a mesma coisa a nós se nós temos ódio ou desejo de vingança como é que podemos comungar amém se eu tenho Jesus Cristo eu posso enfrentar tudo amém quando São Paulo estava morrendo São Paulo sabia que iam cortar a cabeça dele como cortaram São Paulo disse eu estou sofrendo mas eu não reclamo porque eu sei em quem eu pus a minha confiança amém por isso seja capaz naquela hora em que parece que o sofrimento está maior do que a força que você tem diga eu tudo posso naquele que me fortalece repita isso uma vez lembre de Jesus repita duas três quatro se puder entre numa igreja vá diante do Santíssimo mas não desista nunca primeiro ouvir segundo acreditar naquilo que você está ouvindo tomar posse e terceiro tocar não deixa nada impedir você de ir até ao lugar onde Jesus vai te abençoar amém amém mesmo então fecha os seus olhos durante alguns instantes eu tenho a certeza que você neste momento está recebendo a benção a libertação o Senhor está te dando a visão de um novo emprego da restauração da vitória o Senhor está percorrendo o teu corpo e Ele está te abençoando levante a tua mão agradeça Jesus novamente obrigado Jesus obrigado Jesus obrigado Jesus amém e todos digam amém amém você tem aquilo que você acredita amém amém você tem aquilo que você acredita isto significa ouviu acreditou recebeu padre é simples demais mas volta a repetir para você complicado somos nós Deus é simples amém complicado somos nós que imaginamos amém 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 Tchau.